A Zulã vai, vai, fala com ela que eu lhe contei Que eu morei com ela, mas dela um dia se separei Que ainda penso nela, mas se ela pensa em mim, não sei A Zulã, se ela estiver chorando, diz que eu ando a Zulã com ela no coração A Zulã, se ela estiver cantando, diz que eu tive a Zulã Foi sorte na minha mão Diz que eu agora não penso nela Que é mais bonita, mais cabuca, mais sertão Diz que eu agora não penso nela, mas não diz nada, não diz nada, nada, não Diz que eu agora já tenho outra Diz que eu agora não penso nela, mas não diz nada, não diz nada, nada, não Azulã 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 Obrigado.